pessoal beleza primeiramente um abraço especial a todos vocês porque chegando agora não conhece meu nome é francisco sejam bem-vindos ao cães brasil hoje eu tô aqui com o arthur ea quem tá aqui também é a diana só de boa o patrão tá ali na frente também só de boa o rosto aí tranquilas já participou de uns dois vídeos no canal e na rua já o seguinte gente hoje a gente tá indo ali na roça próximo a tabuá e lá tem vários cães lá uns cães bonitos pra caramba porém infelizmente tem uma cachorrinha lá que a cachorra é o terror das galinhas segundo informação já matou mais de 40 infelizmente já deu mais de 5 mil reais de prejuízo então daqui a pouquinho vai estar mostrando aí essa cachorra pra vocês beleza aí a gente vai estar trazendo ela ela vai estar ficando em casa durante um tempo ea gente vai estar estudando o comportamento dela qualquer coisa coloca uma galinha perto dela e não vamos ver a reação porém com segurança ela já tá rindo eita vamos ver aí que tem que achar né o ponto aí para poder corrigir mas no caso dela ela foi pra lá foi filhotinha foi e ela começou a fazer esses ataques depois de adulto ou mesmo filhote depois de adulto né hoje ela quebrou corrente quebrou a corrente uma corrente nossa mãe e aí quebrou a corrente atacou a galinha as duas galinhas hoje então hoje nós já tá indo pegar ela aí que o sangue já já tem galinha ou lá usa mosquitão na corrente ou é corrente normal normal não aguenta não também tava querendo dar um forte um forte válido você não quer não eu tô em véssa daí primeiro pois ela não tem muito espaço não ai 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 o de uala é hot vale me estudar puxar o chão bicho né hot tchau um hot tchau o moço deve ser violento não gente eu vou pegar o outro carro nesse que você trazer o meu bora não nunca não vai pôr no colar ou o cachorro é tão bravo que ele só fica só assim eu não sei assim ó vixi maria ele piscando no pisco só fica assim ó ele saiu puxando mais igual fica só esperando ficar só esperando o pega nossa não o bicho é ruim menino então misturou porque aqui já foi acidente não sei sabe não né sei não e aquele cachorro ele não era bravo olha só ele não era bravo que o cachorro sai não saia andando com ele na corrente com ele na rua na corrente de boa sossegado e o cachorro foi ficando adulto foi ficando adulto mas comprado de jeito você tá adorando mas ele pegou um outro cachorro né ele estraçalhou a perna assim ó ficou pendurada tem que levar fazer cirurgia em muitos lados e aqui não atendia é e aqui também não tem né clínica veterinária é difícil o rosto qual que a idade dele você sabe não sei já tá de dois gente não só os animais é que fica lá só dentro do lote né deles lá é só que você já mordeu gente não não só os animais é que fica lá só dentro do lote né deles lá nossa mãe é porque a churra tava no cio e puxou o que ali mas o hot ou chau chau aí é mais um óleo então de serola perdendo aí ó você entra lá do lado do lote lá não tem um mas é porque o pessoal da passar e pegar as baixas né não os meninos primeira chuva que deu para ganhar caralho caiu aqui para ver que bonita não bonita vai caramba esse aí é o de cal o seno bonito aí ali só de olho ali você vai colocar vidro né aí que é o barraco coisa nossa barracão não né é a mesma rua da casa de emerson onde que morava falar cachorrinha lá com a coleirinha no pescoço só com certeza escalibu será que vai prefeitura que pôs deve ser né o pessoal da zona está colocando e a manutenção será que faz 6 6 meses trocar agora na casa nós estamos com uma para poder colocar para para maria e quem disse que maria deixa maria é difícil para pegar ainda né a casinha tá lá do lado ela fica lá toda bonitinha lá com nós lá e sandi sandi morreu sandi faleceu né a filha da maria agora maria falar que é uma gracinha gorda que só ela para já deixa o lado ela só que os qualquer outra pessoa chegou perto vaza marina ou uma cor a rampinha só é alta né vai mexendo ela aqui agora vai ficar bom demais e essas perninhas sua imprensada é menina é não isso é cardioma é viu moça é o melhor cargo já que eu conheço aqui eu sei que era nosso eu só não tenho que ficar bom então não é agora é para ti as perninhas dele naquela da gente o joelho não cabe lá o tanto que eu tô sobrando que é coisa aí agora que quebrou eu não tava com a pessoa que eu não sei tu pois é ó achei achei que é que tem jeito que joga não é porque é um cheio de quando era a não observei pessoal a gente tá entrando aqui na passa na br251 aqui para acessar a paradeira só que é isso aqui amigo acidente que aconteceu gente então toma muito cuidado no trânsito confia muito não tem falou pra ele olha pra você ver como é que tá pista gente o acidente foi o que você sabe os acidentes na serra foi duas carretas duas carretas meu deus do céu o que é que foi rodou e sabe o que foi sabrão né escorregou né estava chovendo né na hora de frente com a outra misericórdia olha aí gente tá chegando só para você ver lá caramba gente olha só vocês aí ó que vai pegar hoje né na data de hoje hoje é de quanto ninguém sabe alexa hoje é rosa do milhão toma cuidado subindo aí o trecho beleza só que vai pegar ali para sentir bahia né toma cuidado aí porque se tem um monte de pousada na entrada lá que tem um trecho desse aí chegou ali para cima parou fi também hospeda no francisco saco faz mais negócio isso tem um monte pousada na entrada lá beleza da preferência pousada por do sol lá na tia nilda menino agora aqui gente sabe isso aqui é muito complicado porque com aquelas vídeo mesmo que a gente fez então para sentir mostrado tem muita imprudência esse rapazinho não tinha sofrer um acidente a gente até citou né infelizmente lá o cara bateu de frente com esse rapaz nossa senhora a perna ficou na tipoia né ficou quando tem 7 parafusos 7 parafusos você tava indo ouvindo né tava vindo e o cara indo né não foi fazer foi contar duas carretas corregou batendo no meio de frente gente inacreditável a coisa foi muito sério aí ae é muito vai e aí eu vou fazer aí o que ele pode não é Isso aí é uma alegria, ó. Ai, meu pai do céu. Ô, gente, aqui o lugar, ó. Meu último dia de serviço foi aqui dentro, ó. Porque tinha cobra, a cobra passou no meu pé. É lá dentro daquele mato, gente, tá? Pra você ver. Ô, meu Deus do céu. Eu trabalhei dentro desse negócio aqui, você acredita? Matarão. É, me colocar pra trabalhar aí, menino. Tinha até cobra nesse trem aí. O povo foi malzinho comigo, viu? Ô, gente. Você não viu o carro a dele? Você é mesmo. Olha isso aí, ó. Aê, gente. Ô, retalado. Ô, ela. Ô, ela. Pra lá conseguir se morar, na hora que se liberar, você tá repassado aí. Ô, será que tá chegando no Chiba? É, me provo. Você tá. Você tá chegando lá no Chiba, lá. Isso aí tá fazendo busco, não fica na estrada, não. Mas deve tá telado, cara. Até lá no posto. Até lá no posto. Porque já tem tempo já, ó. Isso era o quê? Umas dez e pouco que eles postaram. Vixe. Dez e pouco. Agora já são o quê? Duas horas? Você vê que na hora que eu vim na roça, eu vim na roça não enfiladinha. Olha só. Só tava tudo dentro do posto em si ali, ó. Caramba, vim. Agora, com certeza, deve ter que pegar fogo e tal, né? Deve estar na pista, porque pra interditar a pista, né? Tá na pista, não pegou fogo, não. Pegou fogo, não. Foi o helicóptero. O rapido morreu, né? O helicóptero teve que ir lá. Um ficou preso nas ferragens. Nossa, mano. Então é isso, então. Tá bom, certo? Mas tem visto que o patal que o cara civil tava lá. Oxi. O cara da perícia, né? É bravo. Misericórdia. Pois é, tá diferente. Por isso que eu desisto aí na frente, o pessoal. Só o ódio. Falar nada, né? Não pode não ficar, não, viu? Pode não, você vai dar conta. Essa força vem lá do além, coitado. Aí você aproveita que a diata tá aberta, você abre a cansaia também. Ô, misericórdia. Tô fazendo a disca. Ô, dó, o bicho da rada tá lá, se eu tô na boa aqui. Botei na frente, peguei no arzinho, vou ler atrás, não que tá quente. Aí, ó, tomando. Na hora que ela tiver vindo, aí o céu vai dar uma acelerada. Você vai querer vir atrás. Aí, ó, pra você ver, tá vendo? Já tá falando pra dar uma acelerada pro pai de landa. Moço, é o pai, moço. Moço, o pai, você tá falando do pai, bicho. Você tem dó do seu pai, não? Olha lá, o arrozinho já tá lá esperando o cachorro. Esse cachorro fica pro lado de fora, é da área. Esse é o lado de você, meu, moço. Tá lá embaixo? Ô, aquela caixona de 5 mil, é? É. Vixe, tem um tanto dessa. Ó, eu vou te falar a verdade, que eu tenho certeza que esse filha da p***, entendeu? Mandou, ou você ia andando, tomou uma ideia, né? É pra você ver um filho amigo de a gente. Eu gosto, viu, cara? Isso, meu. Ó, eu vou te falar um filho. Tô bonito, né? Só choveu um pouquinho, tá tudo verde. Olha ali, ó, o pouquinho ali, ó. Vai chamar aquela ali. Burrou. Seria, irmã? Era. Burrou. Os outros tá aí, ó. Ah, isso daí. Ó, o marrominho. Esse aqui tem um tanto, né? Tem, esses aí é todos vizinhos. Aí fica aqui, aí a cara que sobra alguma coisa de comida ou ração vai dando, aí é assim. As caçomãs, elas... Você errou. Ih, que nega aqui. Tudo boazinha. Ela já chegou, já... Bem receptiva. Peraí, peraí. A de tudo? A de tudo? Não, tranquilo. Tem que caçar por aqui. Que goi, nego. Nossa senhora. Que goi. Não, 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 não. Não é eu. É que acostumou, né? É. Né, nego? Vem cá, bebê. Isso. Tem pouca ciruguna. Ixi, ó, o gato. O gatinho já comprimentou, já. Cuidado, porque não é muito simples pra criança, não. Ah, é? O gato? É. O gato morde? Os meninos pequenos não é muito simples. Ela trava aqui? Ah, não. Não, é só assim mesmo? Ah, que eu puxei ali, ó. Não, não dá nada, não. Isso. Tem um amarelo e tem outro que aparece um rajadinho aí agora também. Ih, não. É aquela ali, né? E a mansinha. É. É aquela? Não, essa aí é a filhote, né, não? É a filhote, sim. E os cachorros não fazem nada com o gato, não? Não, lá no fundo, não. Olha lá, aquela ali. É, mansinha. Essa aqui é uma filhote. Essa aqui é a doada pra dar nada. Né, menininha? Que bom, amor. Olha como ela está. Você está com medo? Você está valendo, amor, minha? Que bom, meu bem. Que bom? Ei, se nota. Que bom? Olha, olha. Você está vendo? É bonita demais. Olha, eu estou de alegria. Né, teve? Aí. Essa aí é a filhote? Né? Agora tem que colocar um distorcedor pra ela, senão ela vai enrolar aqui, tá vendo? É. Mas é porque está aqui por enquanto, vai levar lá pra Josenópolis, é? Entendi. É por isso que ela não está lá longe, um dos outros. É, né? Por isso que eu estou aqui assim, descendo, é? Aí fica aqui. Aí, ó. Aqui ela está aqui nesse espacinho pequeno. Aí depois coloca ela naquela lá, que ela roda lá tudo. E o bom aqui é que é grande, é um espação. Enorme. Já tem escadona de pra cima aqui, ó. E arrancar o pé dele. Ó. Se deixar. Ó, a caixona. Ó, a água da chuva, onde é que vai lá? E se dá o quê? Uns 30 mil? Acho que dá mais. Ih, dá, olha. E dá fundo aí também. Não. Não vai por cima, não. Eu vi uma dessa, foi lá na serra. A metade é pra fora e a outra metade dentro da terra. Mas é grande. Dá uns 30 mil litros. É, mas se tem muita, senão, ali, ó. Outra caixona daquela ali. Ó, glória a Deus aqui. A água, vocês não faltam, ó. Os ali também estão seligualando pro outro. Ó, que legal. Pegou as duas calhas, ó. Canão de 100. Desce o tubão. Desce o tubão de água. Tem peixe lá dentro? Espiabinha? Ó o gato aqui, tem um monte. Aí o outro aí, o amarelo. É tudo macho também. Isso, nossa. Você já vai se ter macho. Vai, mordeu. Puxa. Oxi. A tela em cima. Lá de cima tem uma vista bonita, viu? Né? Botou isso pros gradinho, tô cantando, né? Mas mesmo, eu tinha jogado. Um dentário fizeram a limpa aqui, né? Ó, pra você ver. E colar, eu vou vir mais um pouco. Acho que tá praticamente sem ninguém agora. O povo tá funcionando aqui assim, não. Porque agora eu sei que ficou parando, né? A CD aqui é de bagunça, né? Agora deu pra ver até. É. Vixi, não, aqui é grande. É. Aí aqui é fazer quatro, né? O banheiro. Aí então eu tô... Ai, ó. Aí você vê que fica bonito com a olhada aqui. Ih, nem precisou trazer o drone. Aí, tia. Ué, topo. Aqui já tá bonito o som, vai. Da hora demais, viu? Não, tudo verdinho, cara? Tem até uma vaquinha lá embaixo. Tem, mas tem umas duas criações aí. Tá indo desfazer. É daqui também, não? É. Isso aqui é até lá embaixo, lá. É desse tudo aí. Ó, pra você ver. Eu achava que era longe. É não, pertinho. Olha, daqui dá pra ver a sede lá, que era da letrozeima lá em cima. Aham. Ou não é? É, é ela. A sede. Ó lá, os cachorros tão latinhos lá no fundo. Daqui dá pra ver? Dá pra ver. Mais ou menos, eu vou mexendo aqui, ó. Vixi, tem um condomínio ali. Olha aí. Olha lá. Olha lá. Tem um cachorro levando ele ali. Olha lá, pra você ver. É ela? É ela. Ó, ela lá, moço. Ó, os canilzão lá. O bocadinho ficou alto e bem coberto, né? Ficou. Ó, o retalha. Vamos lá ver a moça? Ó, quem é que tá treinando aqui? Isso é de onda. Ó, menininho. Ué, mas não tava fazendo Muay Thai? O Anderson não faz, que é meu marido. O Anderson é o irmão. Não faz. Então, ah tá, o outro não faz não, né? Não, faz não. Ah, achei que os dois faziam. O problema de coluna, sai assim. Ah, entendi. O problema de coluna é o osso. Tá por... Aí tem que passar por lá de lá. Aí dá... Dá no lugar, mas não dá lá no fundo. Qual que é o nome da moça? Ela não... Sabe não, né? Essa daí é a filha dela ou não? Não, não. Não, não. Você quer outra moça? Como é que essa aí chama, bem? Essa aqui é de Tóquio. Hã? Tóquio. Tóquio? É. Nossa. É sério? Arigato. Aí. Que bom, moça? Eita, nós. Aí. Que bom, maminha. Né? Aí. É bonitona ela. Aí. Tóquio. O que foi? Aqui nele. Olha como é que ela é brava. Aí. É valente, não é? É só bicho mesmo. Você é doido? Tá sentindo cheiro de cachorra de casa? Hum? Deixa eu segurar ela aqui. Vem cá, Tóquio. É o gato. As guiazinhas de couro. Gato, galinha, esses negócios. Detona. Por enquanto, gato e bezerra ela já fez a festa aí, né? Gato também? Gato não. Bezerra e fran, galinha. O que houve no gatinho ali, ó? Ela não latiu. Ela não latiu o gato não. Ela só foi aproximando e deu a bocada. Eu pusei. Nossa, nega. Ela traz soeira. Você sabe a idade? Não, não alcança não. Os três anos. Os três anos, né? Ela já foi mamãe alguma coisa? Não. Aí, está tudo bem. Já você é castrada também, né? Não, não é não. Não é não. Já não é castrada não, nega. Aí, a patinha. É bonita, gente. Mas é bonita demais, gente. Ui, de novo, senhoras. Bonita, viu? E quando eu faço uma colerona bonita pra ela? Essa aqui é a bonita pra segurar tão cima. Mas pra aguentar ela, né? Tem que ser. Vem, Cô. Podia ter trago a caixa de transporte. Ali em casa eu tenho a caixa grande. É, ela. Que senhora. Mas ela comeu as galinhas? Comeu não, né? Só mata. Porque você tem que comer, moça. Você não pode matar e deixar... Só mata. Superdizar. Olha lá. Olha o que que o Rostafato... Ali, ó. Enquanto isso, ó. O ladrão de Siriguela. A perna toda remendada. Cheia de cola super boa. Prego. E o filho ajudando ainda aí, pra você ver, ó. Esse é o filho, menino. Esse é o filho. Esse é o filho. Pega as verdes, viu? Inchada. Não pega a madura, não. O pai que sobe. Todo estrupiado, coitado. Não tá noitando trepado, mas nada. Não tá noitando trepado, mas nada. E tem bastante mesmo. Tem. Vem agora. Vem agora. Isso, nossa. Ué, tem um gatinho bem aqui, ó. Camuflado. E, ó, o que eu te falei, é o menorzinho. Esse aqui aparece, ó, tem poucos dias. Esse aqui. Mas apareceu? É, aparece aí, porque tem uns vizinhos. Aí o pessoal deixa. Teve uma época que aqui na frente, aqui, ó. Se tivesse menos de 15 cachorros, eu tô contando mentira. E aí, dona Fátima fazia aquela panelada de angu. E ficava dando eles, ia cuidando, cuidando. Só que aí chega uma época que adoece, não tem como ficar tratando. Aí vai morrendo, né? Mas até aqui essa que tá ali fora, ali. Ainda. Aí, pessoal, essa aqui é uma cachorra de, aparentemente, 3 anos. Graças a Deus, aí é uma cachorra que nunca foi usada pra ficar explorando, esse tipo de coisa. Tirar, igual eu já falei várias vezes, tirar a raça, tirar a cria, é uma coisa importante. Senão a raça acaba. É óbvio que tem que tirar. Mas tem gente que, infelizmente, explora. Nesse caso aqui é uma cachorra que foi criada há muito tempo, com muito carinho, muito amor. Até tem uma filhota, eu não achei que era dela e é de outra, né? É de outra. Ó pra você ver. E o pessoal aí com a cachorra em casa. Poderia muito bem ter tirado dela, né? Né, Rus? É, ó. Aí, adquiriram outra. Agora, o seguinte. Nesse caso aqui, dá pra ver que é uma cachorra muito dócil, muito de boa. Uhum. A gente vai ver como que ela pode ser pra guarda. Será que ela pode fazer uma guarda à noite? A gente vai ver. Por quê? Porque todos esses cachorros, eles têm drive pra fazer isso. Muitas vezes, não foi aflorada ainda. No caso dela, ela não se comporta como uma filhotona, mas é uma adulta. Então, dá pra ver aqui que ela se comporta muito bem. Dá pra poder fazer um adestramento básico com ela. Senta, deita e levanta. Que gracinha. Ela já tá acompanhando. Então, automaticamente, a guia longa, essa daqui do jeito que tá aqui, se deixar ela assim, ó. O cachorro vai ter a tendência sempre de arrastar. Quando você tá segurando assim, ó como é que é ruim pra segurar. Eu mesmo, minha mão tá doendo, porque eu te baixei com unha. Aí, de vez em quando, volta. Você também teve, né, Né? Uhum. E aí, voltou depois da dor? Depois de um tempo? O meu, só o braço. Só o braço, né? Pois é. Minha mão, de vez em quando, volta. Então, pra poder ficar segurando o cachorro assim, ó. Maltrata muito a mão. No caso mesmo de Russo, a perna dele lá mesmo, não pode ficar botando muito peso. Esse tipo de coisa, né, Russo? É. Mas se eu baixar ali, é porque ele machucou e ele também é o peso, né? Tá no excesso. No caso dele lá, foi um acidente. Então, independente se é uma chikungunya ou um acidente, o que acontece? Você pode limitar a guia longa assim atrás e segura o cachorro aqui do lado. O cara que puxa, puxa no tronco. Não é na mão. Quando o cachorro puxa aqui, ó. Vamos botar ele pra puxar um pouco, ó. Aí você não tem peso. Que é um contrapeso atrás da cintura aqui. Você pode andar e o cachorro anda junto aqui, ó. Você não põe peso na mão nenhuma. Aí dá pra poder fazer aqui. Viu que arrastou muito? Você junta aqui, ó. Põe um pouquinho mais próximo e vai aproximando cada vez mais aqui do seu corpo. Ela tá aproximando o gato. É. Chega até pra cá. Porque aí vai chegando aqui, ela vai limitando. Aí o que acontece? Dá um desconforto no cachorro ficar puxando. Aí ele vai puxando cada vez menos. Agora, a guia longa aqui, ó. Se pegar ela, passar aqui por baixo. E juntar bem aqui, ó. Aí o cachorro não puxa nós. Tá vendo? Vem. Porque incomoda. Vem, negra. Pega nessa parte aqui. Só que pra ela, com certeza, nunca fez isso, é estranho. Mas aqui ajuda mesmo. Né, bebê? Mas é bonita demais, gente. Aí daqui a pouquinho a gente tá levando ela pro prédio. A gente vai ver como vai ser o comportamento dela lá em casa. E ela tá de olho nas gatinhas aí, viu? Tá? Aqui. Olha aí aqui. Acho que é macho também. Os outros dois são machos. Gata, eu só vejo se é macho ou se é filho. É um contador. Quando é filhote, eu não consigo descobrir, não. É, as bolinhas atrás que é pra distinguir. Se não for isso também, não dá nem pra você perceber direito, não. Gata aparece? Aparece bem pouquinho, mas aparece. Onde é que tem o outro pé de seriguela? Lá embaixo ali. Vai lá buscar? Bora. Vambora. Vai pegar, não? Vai pegar assim só, não? Sim, é, se liguei, né? Aí, ó. Pois então, eu ia comer um tanto de bicho, viu? Que eu tava de olho nessas vermelhinhas, tudo. Olha o tamanho aqui, desse aqui, ó. Aí depois traz e fala assim. Ah, ia pra correr daqui até lá, né? É o fio. Fio ia bom. Você quer ir lá no outro? Vamos embora. Mas o problema é que esse cachorro não vai poder sair, não. Não, eu vou ficar aqui. Você vai pegar aqui com ela? Eu espero aqui. Alião, que eu não quero ver. Ele tá vindo com um balde cheio lá? Não, eu não, velho, Emílio. Sério, né? Acabou tudo? Sério? Fez uma ação. E ela tá de olho nos cachorros, né? Essa aqui tem mais? Ó lá. Aí tem que ficar de olho porque ela briga. Olha a cara. Olha o supercebo isso. O rússio tá querendo pegar mais, ó. Ó pra você ver. Né, moça? Essa é a valente. Né, moça? Exterminadora. Ela tem que ir lá lá, não, pra não matar a ciriguela. Vem, bebê. Que verdade, cara, é bonita. Né? Não, é. Tá observando tudo também. Tá vendo, né? Certinho. A ajuda já tá olhando até como é que foi no carro, já. Dando a piscina, ferruja. Ferruja não, pinta, hein? Aí, Arthur. Pra levar, dá um jeito pra tudo, menino. Ai, ai, ai. Põe, até uma lona pra não pegar a chuva. Eu não dei. Tem que ir lá botar o Elz. Não vai fazer a doação mais. Não, só dá pra esse peixe pegar, que a gente vai fazer. Não vai fazer lá, né? Por enquanto, tá. Aí, ó. Tá com dó. Tá com dó. Você vai me ouvir essa, buscar essa aqui. Se eu não levar, fazer essa, gente. Aí, ó, tá vendo? O Fit Bull, por exemplo, ele pegou pra... Deve ser aquele que ficou lá em casa, não? Um monstro, um marronzão? Não, esse forno veio pra cá, né? Pô, dá pra nós mostrar eles? Segura aí. Ah, você não aguenta, não. Quem é que pode segurar aqui? O Russo não vai aguentar segurar, não? Tem que ser um por um. É. Você só segura aqui, eu só vou lá e filmo. Não precisa soltar, não, mas só não esqueça a presa, né? Não bora lá. É porque tem que entrar lá dentro pra... Ah, é? Eu te dou aqui, você entra lá. Não, não vai pra vir. Não, moço. Não, rapaz. Eu tô falando pra entrar lá dentro, moço. Porque senão vai com os cachorros, briga, sei lá. Não, não, eu vou soltar um por um. Cuidado, ele tá arrastando aí. E os outros, ele vai soltar aqui pra gente mostrar um pouquinho. Aí. Vai mostrar um pouquinho. Um deles já apareceu no canal, né? Eu vou estar mostrando vocês aqui. Vamos ver se alguém lembra. Ele vai estar soltando ali o bichão, ó. Fica de olho. E olha só. Esse alambrado aqui, ele é muito bom pra eu poder estar segurando. Fixaram embaixo bastante, lá no chão. Pra o cachorro não passar por baixo. E tem que tomar cuidado. Aí mesmo assim, como é que esse cachorro matou as galinhas? Salda aqui, foi? Ele fica ali dentro. Aí passou como? Será? Ah, tem esse espaço aí também pra ir? Ah, achei que era só essa frente. Ah não, tem um espaço. É não? Esse aqui tá até conhecendo você. É, né? Já tá sentindo o cheiro? Tá. Tá aqui todo... Cê tá sentindo o cheiro aí, ô safadão. Ah, safado. Vem cá, nego. Tá sentindo o cheiro. Vem cá, nego. Vixe, mas ele ficou com uma musculatura. Eu acho que eu tava meio gordo. Não. Ixi. Ó, já foi. Olha lá. Já ficou de olho um no outro. Isso aí, nossa, gente. Tá doido é pra correr um bocado. Olha lá o bichão lá, ó. Aí o seguinte, gente. Pera aí. O nome dele, como é que é? Store? Store, é. Store, gente. É que lá é o Store. Ficou lá em casa durante um tempo. Hoje ele tá bem malhadão, porque ele tá correndo bastante aqui. Ele também tá matando galinha, não? Não, isso. Só. Só aquela lá, ó. É Tóquio, né, o nome. Aí. Já sumiu o cachorro. Já correu. Acho que foi lá pro outro lado. Foi lá pro outro lado. Não foi? Cuidado com as galinhas. Ah, não, ele não pega, não. Não, não vai ser pato dele. Não sai, não. Aí o seguinte. Ele estava querendo ver em relação a possibilidade de, infelizmente, aí vai tá doando os cachorros. Mas. Agora tem aí uma outra história, né? Por causa que o pessoal tá com um pouco de dó, né? Isso, nego. Tá com um pouco de dó de doar o cachorro. Então a gente vai tá aguardando, né? Porque o bom mesmo é os cachorros ficarem com os donos, né, gente? Aí volta. Será que volta? Ele tá soltão aí, só de boa. Vai pra lá, gato. Vai, gato. Vai pra lá, gato. Vai pra lá, gato. Vai pra lá, gato. Vai pra lá, gato. Olha o cocô lá do lado, ó. Tem um tanto desse aí, tá tudo só, meu Deus. Mô. Deu uma de puta. Bem que fala que gato tem sete vidas. Uma já foi. Agora esse eu não conheço, não. É o primeiro que eu falei com você? Scott. Scott. Vamos ver agora o Scott, gente. Aí isso aqui que você tá fazendo é o manejo. Olha o Scott lá, ó. Scott já foi lá no... Engraçado que ele já vai naquele cantinho, ó. Ah, tá. Ele já tem a mãe e já vai com o focinho, hein? É causa dela. É? Eita, nossa. Ó, Scott. Você já tá com o focinho branco, Scott? Sete anos já. Quantos? Sete anos. Sete anos. Já tá com o bigodinho branco? Olha aí, gente, ó. Esse aí é o Scott. Ele é um cachorro mais imponente, como vocês estão vendo aí, ó. E é aquele caso, né? Não vai ser doado por agora, não. Então bora ficar analisando aí. Beleza? Deu pra ver o bichão? Vamos ver. Tem mais um ainda. Tem mais um ali. É, esses cachorros, agora aquele outro lá é mais doidão. É. É mais doidão. Agora o bacana, gente, esse negócio aí de fazer o manejo é muito importante, porque cada cachorro fica no seu quadrado. Então o cachorro não fica sem preso. Então solta, corre, isso aqui tudo, ó. Então é muito importante, todo mundo que vai criar cachorro de grande porte, principalmente que tem um drive mais forte, fazer esse manejo aí, ó. Então o cachorro pode até chegar na grade que não vai conseguir brigar com o outro, né? E pode até tentar, né? Tem algumas possibilidades, mas é mais difícil do que deixar o cachorro sempre solto. Aquela dali, ó. Tá ali de boa. Mesmo ela segurando, a cachorra mega mansa com gente, o gatinho passou raspando. Cadê? Vem cá. Já sumiu. Eu nem vi. Vem cá, Flash. Blake, vem. Cadê o Flash? Ixi, nossa. É Blake. Blake. Blake, vem. Ó o retardo, o bichão. Ó o... Isso aí. Lá. Parrudão. Vamos andar pra ela aí, ó. Parrudão. Ela gosta desse aí. É, né, né? Não tem vergonha aqui quando é raro. É, conheceu, né? Não, não tem vergonha aqui. Moça. Vem, Blake. Ela é imponente, viu? Vem, Blake. Vem. Tá. Vem. Ela vai dar umas mijadas aí primeiro. E eles não ficam brigando na grade, não? Fica não, né? Muito difícil. Ficou muito. Graças a Deus. Olha lá, voltou pra dentro sozinho já. Ei, gostou. Tá querendo passear muito, não? Então, gente, os cachorros estão aí. Vou estar levando essa moça aqui. Os outros, como vocês viram aí, talvez, possivelmente, possivelmente vai ser pra adoção. A gente vai ver, né? Mas vocês estão vendo aí como que é, ó. Solta o cachorro, o cachorro corre aqui. Tem aquele espaço lá de trás pra correr. Então, não é cachorro que fica preso. Aquilo ali é manejo. Porque essa daqui, com certeza, tava do outro lado. Então, isso é muito importante. Sempre que tiver um cachorro... Tá arrastando. Sempre que tiver um cachorro potente, assim, né? Tem que tomar cuidado na criação. Inclusive, mesmo que tem um gatinho ali. O gatinho, pelo visto, tá apaixonado com a cachorra. Que tá indo atrás de novo. Olha aí, a gatinha tá beirando aí de novo, ó. Eita, nossa. Aí, sempre é bom fazer isso aí, igual vocês estão fazendo, ó. Faz um local pra não pegar chuva nem nada. Ainda tem um local pra soltar o animal. Perfeito, né? Nem todo mundo faz isso, não. A maioria amarra numa corrente e deixa. Então, isso daí não é viável. Sendo que esses cães... Todo mundo que cria cachorro com um potencial desse, sabe muito bem que tem que ter limite. Tá vendo lá, ó. A cachorra é mansa com gente, né? Mas com bicho, não. Então, tem gente que, às vezes, facilita muito. Pega o cachorro aí, por exemplo. Vamos supor, doa o cachorro. Uma pessoa que não conhece, pega, brinca com o cachorro e fala o quê? Ah, vou deixar solto. O cachorro é mocinho. Aí tem um gato, tem um... Tem um poodle. Tem um shih tzu. Aí o problema... É certeiro. Ok? Arrasou. Ó o gato, ó o gato, ó o gato. Ó o gato, ó o gato. Epa! Porque tá querendo morrer. Ê, gato! É, hein? Tem que tomar muito cuidado com os gatos, hein? Aí. Você vai, ô, irmã? Vai devagar, vai lá atrás. Não, acho que pode levar ela na frente ou atrás? Na frente ou atrás? Na frente ou atrás? Vamos por atrás, né? Não sei que tá. Porque o banco atrás tem mais espaço e o banco que é sempre tem pouco espaço na frente. Ó, moça! Bora, bebê. Ó o outro aí atrás, aí. Ah, tem um cachorro aí? É. Bora. Não tá querendo entrar, não? Vem. Não tá querendo, não. Vem. Aê! Entra, chefe. Entra, chefe. Aí, Arthur. Pronto, ela vai deitar, gente. Agora Arthur vai lá. Isso! Agora é aí, ok? Vai dar certo aí? Aí, foi. Já deu certo. Já deu certo. Aí, você deu certo que você vinha aqui na frente? Aí. Você tá doido? Será que isso é tremedeira de medo? Eu acho que é, viu? É, ela é muito medrosa. Coraçãozinho, tá daqui a jeito. Eu falar com senha, viu? Que que foi? Ah, deixou a cancela aberta. Mentira. Seu peixão, ó, lá. De pirraça. Eu não, né? Não foi o parceiro por último. Quem passou por último foi a zuiuda. O que que é isso aqui? O que? É o negócio da porta? Tudo automático. Tava aqui? Tava, não tem problema, não. Você não é outra aí. Ó, bateu a pata, puxou o negócio duro na minha perna. É, é boa aqui que ela não trisca nem no banco, ó. Fica com a pata em cima da coxa. Vamos derretendo, mas tá bom. Né? O comportamento dela é bonito demais. Bem tranquilo. Esqueceu o balde. Ah, não, tá aqui. Mas eu achei que você tira mais. O baldão desse tamanho, esse balde é o quê? Cinto? Esse dia eu levei um balde. Um balde, deixa ele. Ah, não. E eu ia sair acompanhando ali, ó. Você pegou ela lá atrás hoje. E aqui, no outro lado de trás, parece que ela é velhão também, né? Tá com fio assim, branco? Dizem não, moça. Não é nem pra ver se ele ia pra vela, mas não. Ele tá lá atrás. Aqui que tá correndo aqui do lado. Oi, xixoto aí. Tá quase que chega, né? Porra, canção. É por causa dos outros, não é nem pra ver. Essa canção. Aí, não vai acompanhar o cara, não vai pra chegar lá no breche. Esse carro tá lá, aperte-se-estilado. Sério? Sério. E quem vai abrir? Seu bachó. Aí, ó. Vai lá, seu bachó. Tá pra mim, seu bachó. Vou passar com tudo. Dá ajudinha, dá ajudinha pra ele? Vai. Tira a força até da onde não tem, menino, pra levantar. A raiva dele. A cara dele. Só o ódio. Tá de boa. O ódio tá ali fora, gente. Tá abrindo a cancela. Não gosta? Ó a cara. Emburrado, igual aqueles meninos de 10 anos. Ó lá. O atúnchão, olha lá. Seu de atún. Aí. Cê sabe drancar aí, né? Eu não. Ó lá os outros cachorros lá no fundo. Mas só vai aprender agora. Esse é o fim. Mas aí ficou bom, né? Porque lá dentro tem os cachorros aí. Fora tem os do vizinho que olha também. Tem olha também. Porque querendo, não. Mas bate. E quem é que vai chegar perto pra saber, né? E de noite, né? Tem cachorro que muda completamente. De noite é outra coisa. Chegou perto, avança mesmo. Tem. Aí, bora, amor. Cê vai tomar banho hoje ainda. Hoje tem só o... Cê quer tomar banho hoje? Volta. Vem. Volta, moço. É, bicho, meu Deus. Mas aí vai voltar. Volta, moço. Volta. Vai. Volta. Volta. Olha lá. Mas nesse pique, será que volta? Volta. Olha o pique aí, como é que vem atrás. Olha pra trás, você vê? Olha a velocidade. Parece que esse cachorro de corrida. Chegou a subir poeira. Tá doido. O cachorro tá subindo mais poeira que o carro. Ó. Ô, judiação, moço. Nossa senhora, volta, moço. Eles votam, não votam? Volta. Se preocupa não, que votam. Olha lá, o outro ladinho. O outro, você tá aí, irmãos? Volta aqui. Volta. O outro se virou aí, ele volta. Olha lá, ficou. Aí, tem que vir, voltou. Voltou. Nossa. Aqui, lá tem um pique. O pique corre. E olha como a bata dele é machucada, viu? É. Ele é atropiado a bata. Olha só. É igual eu. Ela tá com os dentão bonitos. Calma. Você só tá comendo ração, né, bebê? Pelo vício. Só. Só na ração. Você sabe qual ração? Que ração? Quase. Quase? Ela devora a ração. Ela devora. Imagina. É com quase um quilo por dia. Ai, delícia. O está dedulando ele ali. Nossa, esses dois aí não sei não. Você não deixa esses dois sair sozinhos, não, né? Não. Pode não, pode não. Ele pegou a regra, velho. Tá boa. E olha como é que a LED muda com criança, gente. Pegou ali no cachorro. Criança nova, criança velha. Tá certo com todo mundo. Criança velha. Criança velha. Criança, pai de criança. Vamos ver a pista lá, com certeza já liberou. Aí já. Eita, não. Ah, tá aquela vaquinha, deve ser dela, então. Nós vamos lá na vaquinha lá no fundão. É aquela do fundo? É, será que é? Não, a do lado é tanto... Não, é mais pra lá. É mais pra frente, é. Aquela do lado é de tanto netinho, né? Não, ali do lado, ali do lado é da dona Geralda. E do lado de cá é só pra seguir. Ah, se eu tô netinho, a onde é assim? Se eu tô pra seguir, é a lá. Ah, tá. Olha só. O lado do terreno é bem grande também. Tá não, olha lá, pra você ver, ela não acerta. Aperta a parada? Não, aperta a parada. Sempre. Sempre. Seu nariz. Aperta a parada. E chove, a nossa corrente até descendo, viu, Ando? Ihuuu. Ei. Liberou, 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 liberou. Graças a Deus. Eu não sabia. É o que aconteceu. Uma coisa que eu preciso saber pra cá é se a vaca morre e o osso fica lá, cacaça, se a vaca chegar e lamber o osso, diz que doece, né? Doece. Sabia, Lúcio? Não. Também não sabia, não. É o que é? É tipo um frungo é que vem no osso? O vírus, né? Deve ser. Vira a carnice do osso, não tem que virar carne. É, destrói. Diz que não pode deixar. Você tem que pegar, pôr fogo, esses negócios tudo. Veja a cachorra aí, Ando. Hã? A cachorra. Ô, cachorra! O Jô tá lá espojado. Só eles ficam na satisfação quando a gente vem aí, pôr. Isso aqui tá parecido com o Excalibur. É ela. Excalibur, né? Aham. Dois metros de liga pra fora. Não. Não, Diago, como é que tá bonita? Ah, não. Achei que tinha liberado ali. O bom que é aqui, ó. Se não... Eu quero ver as outras paráfras, eu vou começar o treino. Ó, lá pra cima também fez, né? Naquela, ali perto, ali da sede ele trouxe, mãe. Pra lá fez. Porque o pôr tava cortando as laterais. Entra no treino de Canabrava e sai lá na estrada do barco. Esse aqui, ó, pra você ver. Ó, aquilo ali ajudou, viu, mô? Já te adotou, viu? Ih, senão. Leva mais tranquilo, coraçãozinho. Já tá mais de boa. Ó, acelerado, coraçãozinho. Eu tava pensando, vim no meu, sabe, mô? Nossa, é isso. Pois é, eu falei assim, ir, pode até ir. Não sei se chega. Chega? Mas se tivesse passar pela BR, não tinha suído, né? O detalhe é só aqui. Mas pra voltar, ficava aqui. Aqui não passa, não. Ah, é? Ela é baixa. A gente tinha que esperar a BR, liberado o bebê. Deixa ele aí, bota a pé. Ah, com esse aqui que é alto, quase não passa. Acho que até o seu, acho que pega ali, viu? Vai, vai dar certo. O cara, pra parar aqui, tem que ter prudência, né? Vai dar certinho. Ó, não, acho que o cara tá, ó. Vai dar certinho pra você atravessar, pra você atravessar. Vai dar certo pra você atravessar. Uma hora, vai dar certo. Vai, tem que ser agora. Cê tá doido, e agora é só aguardar. Só falta 50 carretas pra passar. E 200 carros pequenos. Depois do carro pequeno ali, o pai. Desce aí, Rússio, para o trânsito. É essa, pai. É essa. Olha a branca, pai. Aham. Olha lá o carro pequeno pra entrar, tem outra atrás. Aí depois desse, tá, pai. Vai um homem de bicicleta, olha. Aí, o homem, a boca saiu o trânsito. A boca e de uma mãe, ajudou a nós, freio o trânsito. Aí. Olha lá, conseguiu. É. Olha, uma hora dá. Moço. Isso foi agora... Isso foi agora de manhã que aconteceu? Foi. Foi, era umas dadas e pouca. Mas não. Umas dadas. Por quê? Não. Oi, dá certo aí. Não. Já deixa um barco aqui. Já fica com sempre, meu Deus, as patas são muita delícia. Ei, Lá, lá. Moço, mas eu compro um sítio bom ali, velho, pérdido o Burn. Dá dor. Dá pra ir de bicicleta, dá pra ir de motras, fez. Tá bem, a doeladão foi lá e fez o Limpa. O quê? Você não ficou por saber não? Sério? Sério, já tava te falando. de tudo e mais um pouco, foi lá, aquele que eu tava postando, levou pra um caminhão, e os cachorros, tava preso, tava a noite, tava preso, sei lá, até o carrinho de mão descarregado, e eu que usou o carrinho de mão pra boas coisas, com certeza, quem vai descer, da focinha, da focinha, da focinha, da focinha, ai, que alívio, tchau pra vocês, viu, um prazer, viu, voou, amore, é porque seu bechó, ela é muito sem noção, olha lá, a bundinha tá na ajuda, eita, não deu trabalho nenhum, cara, nenhum, ela é mansa, ela é uma coisa com gente, ela é mansa, o negócio é galinha, que ela não pode ver, já pegou costume, e o transporte também não ficou pulando, é, porque tem cachorro que avançar pra frente, quer passar pra trás, quer sublimpando, quer fazer escapado, né, Márcia, que foi, quem deu ideia dele, tem esse nome, gente, Tóquio, a cachorra não tem nada a ver com o porto, anda só pras loucuras dele, nem os cachorro que vem de lá do jabô, esse põe nome, já põe, né, vixi, os outros já deram notícia ali dentro, ó, senti o cheiro, cadê? 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 Se tem algum solto aqui primeiro? Deixa eu trocar a mocinha, se não ia ficar sem pegar o peito, não dá, hein? Olha! Ixi! Ixi! A mocinha, olha o tamanho, Olha que gracinha! Olha que bonitinha! Os do vizinho já deram notícia ali. Os do vizinho lá já deram notícia. O vizinho. Ela está comendo tudo. Olha que bonitinha! Olha que bonitinha! Olha que bonitinha! Olha que bonitinha! A raçãzinha já comeu tudo? É a raçãzinha! Nossa! Que bonitinha! É linda, né? Que bonitinha! Olha que bonitinha! Olha que bonitinha! Olha que bonitinha! A raçãzinha que tinha ficado, ela já comeu! Olha que bonitinha! O que é isso? Olha que bonitinha! E da pra o Pitbull? Olha lá vcăi, vcăi 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 vcăi! Bem feita, bem reforçada. A raçãozinha que tava aí, ela tá rachando. É isso. A raçãozinha que tava aí, ela tá rachando. A raçãozinha que tava aí, ela tá rachando. Ela tá rachando dela aqui durante um bom tempo. Aí vocês aí vão acompanhando o comportamento dela. Como vocês viram, ela já deu aí um prejuízo bem grande lá na roça. Felizmente ela matou muito galinho. Mais de 40 galinhos e outros bichos lá. Então tipo assim, é uma cachorra que tem que tomar muito cuidado em relação a isso. A bachã tá dilatindo, ó. Quando ela entrou aqui, ela queria ir pra cima das grades. Agora já tá mais tranquila. Então aos poucos vai acostumando. Tem uma aqui em casa que não acostuma de forma alguma. Que é a Buterrier, a blanca. Que tá lá do outro lado. Ela aqui fica a maior mordomia. Um espaço maior pra ela. E a gente vai tá mostrando também o comportamento dessa moça aqui. Que tem aproximadamente 3 anos. Aí eu vou ver com um rapaz pra poder me mandar o cartão de vacina. Se a gente tá acompanhando qualquer coisa, ela vai ter que tomar o reforço anual também. Por causa do problema, infelizmente aí, da questão da sinomose, né? Que tá dando bastante. Agora a questão mesmo de erlique aí, que seja, até colerinha tem a colerinha, né? A colerinha ajuda bastante prevenir aí a erliquiose e também a questão da leishmaniose. Que são duas doenças diferentes. A leishmaniose é causada através do mosquito, né? E a erlique é através do carrapapo. E a colerinha protege contra os dois tipos de doença. Tá bom? Então é isso daí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo bem longo. Não deu pra Débora ir junto com nós, mas na próxima com certeza vai, né? Tá vendo o rango ali. Nós fizemos umas gambiarras ali dentro, depois eu vou mostrar pra vocês. Aquilo armário que tava lá, nós deu um jeito. Nós meteu o serrota e fez um trem aí. Depois eu vou mostrar pra vocês como é que ficou. Não mostrou o processo que deu a data, ficou o dia inteiro, né gente? Mas é, esquece não. Mete um like, se inscreva no canal. Comenta aí bastante, compartilha o vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.